Minha irmã é biólogo, minha irmã é economista, meu pai é engenheiro, minha irmã é linguista, né, ninguém... Pô, você tem uma equipe boa, né? Família boa, né? Tem uma equipe boa. Mas linguista não ajuda tanto, né? É, linguista não adianta. Melhor não. Engenheiro é bom. Um biólogo também não ajuda muito. Biólogo, é, pra quê? Imagina, você é quatro da manhã, a Eva com febre, liga pra um biólogo. E você sabe qual é a especialidade dele? Qual é? É, peraneca. Bom, agora o programa foi pra um lugar que eu nem tava... Eu juro, ele quer de doutorado, é doutor em perereca. Ele é doutor? Mas como é que é? Biólogo, é especialista em perereca. Ele não é especialista em mais nada. Chegou. Ah, peru, não. Não. Quando ele foi defender o doutorado, eu fui, fui lá no laboratório, fui lá. Foi rio. Só tem perereca morta, né? É horrível, que é um laboratório, é esquisito. Agora, realmente, não rola. Peraço.